Mihal, seus especialistas em economia do Sudeste Asiático, tudo bem com vocês? Eu não sou, né? Um monte de gente que acha que eu sou professor aí, mas não entendo nada de economia. Mas vamos ver qual é o plano da China para acabar com a indústria brasileira. Eu não faço ideia de quem é esse cara, nunca vi esse canal. Me mandaram lá no Instagram, inclusive me sigam lá no Instagram, Felipe.durante, mandem sugestões de regras que eu preciso. Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a China. A China que está passando por um momento complicado, está passando por uma crise. E quando a China entra em crise, ela começa a se movimentar. E quando ela começa a se movimentar, os países do mundo inteiro começam a ficar de olho na China. Está em crise, vai crescer só 6% esse ano, está fraco. Esse movimento da China geralmente é para quê? Para aumentar a quantidade de ofertas de produtos mundo afora. Ou seja, a China é uma grande fabricante de tudo quanto é produto no mundo inteiro. Basicamente tudo é fabricado na China, é produzido na China. E a China tem esse poder de conseguir diminuir drasticamente o preço desses produtos para conseguir vender mais. Esse é o grande lance da China. Se ela está passando por crise, ela vai vender os seus produtos para arrecadar cada vez mais dinheiro. E vendendo geralmente esses produtos por um preço muito, muito mais barato. E aí é que entra o grande problema. Se vende esse produto muito mais barato, as indústrias, mundo afora, começam a passar por problemas. Inclusive aqui no nosso país também, começa a ter problemas. Só que o nosso governo, o governo brasileiro, está começando a se movimentar e está se valendo de uma lei, uma lei chamada Lei Anti-Dumping. Eu vou explicar para você exatamente o que é dumping, o que é essa lei anti-dumping mais para frente. Mas o governo brasileiro está utilizando essa lei para barrar a entrada de produtos da China aqui no nosso... Isso já existe faz tempo. Por exemplo, é proibido importar livros e materiais impressos da China. Porque justamente o preço aqui é muito barato. Tem uma taxação muito grande para sapatos ou também é proibido, calçados. É proibido ou tem uma taxação muito grande. Tem uns produtos de cerâmica como caneca, que a taxação também é bem grande. Isso aí não é novo, isso já acontece há muito tempo. ...país. Até então tudo bem, só que isso é um problema. Por quê? Porque essa lei é meio que um cheque em branco, dando total autonomia para o nosso governo escolher, de repente, os produtos que podem ou não entrar dentro do nosso país, caracterizado ou não como dumping. Então fica comigo até o final desse nosso bate-papo para você entender como que isso já está impactando na nossa mesa e como isso vai continuar impactando aqui na nossa economia nos próximos meses. Vamos lá. Antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, vou fazer o que eu faço sempre aqui no nosso bate-papo. É o seguinte, pedir seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo justo, um conteúdo show de bola, deixa o seu like logo aqui no início. Agora, se você quer o de paraquedas no canal, aguarde, acompanhe o conteúdo até o final. Se em algum momento você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal também. Olha essa matéria que saiu aqui na Folha de São Paulo. Governo investiga a prática de dumping por produtos da China após o aumento de importações. Medidas surgem em um momento em que o mundo se prepara para a onda de exportações da segunda maior economia do mundo, que é a China. Ou seja, está vindo aí uma onda de exportações. A China vai colocar maior quantidade de ofertas de produtos mundo afora e o mundo está se preparando. Eu estou tentando entender a onda de produtos importados que emergiu no país. Porque antes não tinha importação da China, não estou entendendo isso aí. Teve uma coisa que mudou muito do ano passado para cá, que impactou desde 2020, que é o preço da logística. Porque durante a Covid-0 e durante a pandemia como um todo, teve uma limitação de containers pelo mundo, porque simplesmente não tinha avião saindo da China. E mais ou menos aí uns 30%, 25%, 30% de toda a carga do mundo viaja na barriga dos aviões comerciais. Então quando a gente pega um voo para ir, sei lá, daqui para as Filipinas, daqui para a Indonésia, dentro daquele avião também vai a carga. E não tinha voo indo e saindo da China. Isso quer dizer que não tinha container suficiente no mundo. Então o preço dos containers, que era tipo uns 2 mil dólares daqui para os Estados Unidos, estava 25 mil. Daqui para a Europa estava na casa dos 18, 30 mil. Não, 18, 30. Desculpa, é 18, 20 mil também. Estava muito caro. E agora voltou o preço normal. Agora começou a encarecer de novo por causa lá do Oriente Médio, do Mar Vermelho e dos rotis atacando os navios, etc. Mas antes tinha baixado muito. Isso quer dizer o quê? O pessoal começou a comprar mais da China. E a gente vê isso na quantidade de estrangeiro vindo para as feiras aqui. Tem muito estrangeiro vindo. Então não é porque a China está mandando coisa, é porque as pessoas voltaram a comprar mais coisas e agora o preço da logística baixou bastante. Isso também. O governo está investigando aqui essa prática de dumping após esse aumento de produtos importados entrando aqui no nosso país. Nessa outra matéria aqui da CNN também, que trouxe um estudo bem completo sobre essa informação, o governo sanciona indústrias asiáticas e quer abrir caixa de ferramentas contra a prática ilegal, que é a prática de dumping. São mais de 90 produtos que a China está sendo acusada de praticar dumping aqui no nosso país. Primeiramente, o que está acontecendo com a China? Para depois a gente falar o que é dumping. A China, nos últimos anos, está passando por uma crise muito impulsionada por conta da crise imobiliária que está acontecendo lá. Ou seja, tem uma quantidade gigantesca de oferta de apartamento, de imóveis, tem mais imóveis do que gente na China. E olha que a China é um dos países, é o segundo país mais populoso do planeta Terra. Essa informação de que tem mais imóveis do que gente, isso não é oficial. Isso foi um membro do partido, um cara que era aposentado do partido, que vazou essa notícia aí. Mas não tem nenhum documento oficial dizendo isso. Teve um cara que falou. E aí se dá a credibilidade que o cara é do partido. E lá tem mais imóveis do que gente. E uma das principais construtoras da China que trabalha nesse mercado imobiliário, que é a Evergrande, está passando por sérios problemas, está entrando em recuperação judicial, está sendo acusada de fraudes. E o mercado imobiliário na China é meio que o motor, que faz a economia também pegar atração. E esse mercado passando por problemas, a China começa também a passar por problemas. E nesse momento, a China começa a ver opções para conseguir arrecadar mais dinheiro. Ou seja, eles precisam de caixa. O que eles vão fazer? Eles vão trabalhar forte na exportação, que é o principal braço da economia da China. Ou seja, exportar, vender os seus produtos mundo afora. Só que a China, em muitos dos casos, avança e muito aqui na linha da ética empresarial, a ética do mercado, aonde em muitos países... Assim, mano, ética do mercado não existe, né? Vamos ser sinceros aí. Ética do mercado não existe. A China é sempre acusada de praticar dumping. E dumping é algo extremamente prejudicial para qualquer economia. Eu vou te explicar o que é dumping. Imagina que você produz essa caneta aqui, tá vendo? Você produz essa caneta e você tem um custo para produzir essa caneta de R$1. E você vai colocar o seu lucro em cima desse produto, as taxas que você paga, os impostos, e você vai vender para o mercado, para um distribuidor ou para um lojista final. Vamos supor que você venda essa caneta aqui lá no final por R$2. Você está ganhando R$1 a cada caneta vendida. Só tem um problema. Esse produto é vendido no mercado por R$1,50. E para você vender essa caneta a R$1,50, você vai acabar tendo prejuízos. Porque a conta não vai fechar no final das contas. Porque tem estrutura, tem várias coisas para você pagar, e a conta não fecha. Só que você tem uma capacidade absurda para produzir esse produto. Tem uma indústria muito forte. O que você pode fazer? E é o que a China faz em muitos dos casos. Você vai começar a vender essa caneta com prejuízo. Para quê? Para que você tome o mercado de canetas na sua região. Mas só a China faz isso, tá? Estados Unidos, Europa. Ninguém faz. Ninguém. É a ética do mercado. É um R$1,50 que está sendo vendido lá? Beleza. Eu vou vender a R$0,90. Abaixo do meu custo de produção desse produto. E durante um tempo, eu vou rodar no prejuízo. Os meus concorrentes vão quebrar, porque eles não vão conseguir acompanhar essa precificação. A Amazon, por exemplo, nunca fez isso com livrarias. Mas nunca. A Amazon joga na ética do mercado. Se alguém vender a R$0,80, você vai lá e vende a R$0,50 para acabar de vez com esse seu concorrente. E depois você vai lá e compra esse seu concorrente. E você, no caso, está dominando um mercado. Depois que acaba com a concorrência, o que você faz? Você está sozinho nesse mercado. E aí você pode praticar o preço que você quiser dessa caneta. Por exemplo, você pode vender agora ela a R$2, a R$3, a R$5. Você agora está livre para vender esse produto pelo preço que quiser, porque você criou um verdadeiro monopólio em torno... Descrever o capitalismo. Mirou no comunismo e descrever o capitalismo. Desse produto. É exatamente o que a China faz em vários casos. Lá nos Estados Unidos tem vários processos contra a Shein, por exemplo, que é uma chinesa que está sendo acusada de praticar dumping em vários setores da moda lá nos Estados Unidos. No México é a mesma coisa. E aqui no nosso país tem essa lei anti-dumping para tentar segurar esses produtos da China. Aqui no Brasil, o que está acontecendo? Tem um setor que desabou mais de 90%, que é o setor de luvas não cirúrgicas. Aqui no Brasil, por exemplo, já não está mais compensando fabricar esses produtos. E muitas empresas estão fechando as portas, não estão fabricando esses produtos aqui. Mas isso não é tanto da China, porque os maiores produtores de luvas são Malásia, Tailândia, Vietnã, se não me engano. Não é tanto a China, porque eles produzem... Como é isso? Tem negócio que sai da seringueira, o látex. Eles produzem lá. Essas luvas cirúrgicas chegam muito baratas aqui no nosso país. Um outro setor também é o setor de siderurgia. Aço, por exemplo, a indústria que precisa de aço, uma metalúrgica. O que acontece? Eles não estão comprando mais o aço das indústrias brasileiras, como a CSN, como a Vale. O que eles estão fazendo? Eles estão importando a chapa de aço lá da China. Porque está muito, muito mais em conta, muito mais barato. E, obviamente, você está pensando, ah, Josué, mas isso aqui vai baratear o preço do produto. É o livre mercado. Livre mercado vírgula. Livre mercado não existe, né, gente? Não existe. O dumping é uma praga que destrói o livre mercado. A prática é para acabar com o mercado e ter um monopólio para depois esse monopólio praticar o preço que quiser. E no final das contas, você pode estar comprando barato hoje, mas amanhã no monopólio, você vai comprar esse produto muito, muito mais caro. E é exatamente esse o grande problema que está acontecendo aqui no nosso país e mundo afora. Está todo mundo de olho na China. E aqui no Brasil, a gente acabou de acionar essa lei anti-dumping para tentar barrar os produtos da China que são realmente caracterizados como dumping. E nessa matéria que a gente começou o nosso bate-papo, a gente vai ver aqui o que é isso, né, essa lei anti-dumping. O direito anti-dumping provisório, uma espécie de liminar da defesa comercial, havia sido aplicado uma única vez pelo governo brasileiro nos últimos cinco anos. Mas está vendo ali? De alguns países asiáticos, não é a China, especificamente, né? E agora volta a ser utilizado para proteger a indústria, nesse caso aqui, né, a indústria de luvas não cirúrgicas. O setor alega que reduziu em 90% a sua produção em decorrência de práticas ilegais de alguns países asiáticos. E como é que essa liminar anti-dumping protege a nossa indústria? Dessa forma que os órgãos de comércio exterior aplicam uma tarifa anti-dumping para a importação desses equipamentos por seis meses com sobretaxas que variam de 6,2% a 119,3%. Ou seja, é uma taxa pesada que é aplicada nesses produtos durante um período de seis meses para desestimular que essas indústrias de fora colocam os produtos aqui por um preço muito, muito abaixo do mercado. Como está escrito ali, né? Primeiro, você tem que investigar que realmente isso é dumping. Tem mais isso. Porque, por exemplo, a mão de obra na Tailândia deve ser, sei lá, duas vezes mais barato que a China. Que é o caso do Vietnã, né? E o Camboja é três vezes mais barato. Na verdade, não é nem abaixo do mercado. É abaixo do custo de produção que eles têm. E essa é uma discussão muito polêmica. Porque para que realmente seja caracterizado como dumping precisa ter uma investigação muito minuciosa. Tem que ir lá na China, tem que ir lá na fábrica, tem que entender qual é o custo de produção desse produto, tem que entender como que essa indústria vende o produto lá no mercado interno deles. Ou seja, tem uma investigação muito pesada. De novo, né? Os principais produtores de luvas não cirúrgicas não é a China. Para que realmente seja caracterizado como dumping. E aqui é onde abre uma janela de oportunidade para que o nosso governo também coloque os produtos que eles quiserem colocar. Claro. Para também beneficiar a nossa indústria local. E quando a gente fala beneficiar, é para que a nossa indústria local continue vendendo produtos muito acima do preço aqui no nosso país. E a gente compra os produtos mais caros. Ou seja, desestimula um monopólio de uma empresa chinesa, de uma empresa de fora do nosso país, mas estimula o monopólio de poucas empresas nacionais. E de uma forma ou de outra, nós aqui como consumidores, acabamos pagando o produto por um preço muito mais caro. Se é na China ou se é aqui no nosso país. E essa é a grande discussão que a gente está colocando aqui na mesa. Será que realmente todos esses produtos que o governo está colocando como uma prática de dumping da China, será que todos esses produtos realmente são dumping? Ou será que o governo brasileiro está beneficiando algumas indústrias aqui no nosso país, um monopólio das indústrias nacionais e que de uma forma ou de outra a gente está pagando um preço caro pelos produtos que são comercializados aqui no nosso país. Muitas águas ainda vão rolar por debaixo dessa ponte. A gente vai estar postado por aqui para acompanhar todas essas informações e te trazer também todas as atualizações sobre esse tema. Mais 72 horas, gente. Mais 72 horas e aí a China vai quebrar.